Essa vai pro meu amigo, rei do amiguinho, lá em Caruaru, Pernambuco Meu abraço vai pro rei, meu abraço vai pro rei Que a saudade não tem fim Meu abraço vai pro rei, vai pro rei do amiguinho Ele pesquisa e informa, o preço pra toda a gente Mostra o melhor dos cavalos, ele sim é diferente Ele é fera, pesquisando pela feira de Caruaru Leste a oeste, do nordeste, do norte pro sul Conquistou o seu espaço com o pé no chão Ele é rei, mostra o povo brasileiro com exclusividade A cultura nordestina de toda cidade Segue em frente, forte e firme em sua profissão